Eles colocam a mão na massa, vão para a churrasqueira, para a chopeira, atendem a todos com carinho e educação. Cuidam da organização, trazem alegria e animação. São a força e dedicação que constroem a beleza de cada nação. São mais de 5 mil pessoas que doam o tempo livre por amor e solidariedade. Os voluntários fazem esta festa. Sem eles, com certeza, isso não seria possível. Nós temos a plataforma Pira Solidária, que este ano conseguiu 190 voluntários para ajudar em várias entidades. O trabalho voluntário na festa, na verdade, é o motivo da festa acontecer. Desde a montagem, já um mês antes, os voluntários já estão envolvidos em processos de transporte, de todo o material usado na festa, de montagem de todas as barracas. Durante a festa, a operação de todos os restaurantes, todos os balcões de atendimento, portarias, estacionamento, tudo isso é feito com trabalho voluntário. E depois da festa, isso também permanece. Eu tinha muita vontade de ajudar, então eu procurei a plataforma pelo Google, me inscrevi, me chamaram, e eu acho que é importante a gente retribuir um pouco para a sociedade tudo aquilo que a gente tem em troca. E aos nossos voluntários, são mais de 5 mil pessoas, e com especial agradecimento por todo o seu empenho, toda a sua dedicação, nesses cinco dias de festas, todos os demais, na montagem, na desmontagem, por fazerem acontecer essa festa maravilhosa. E na festa da solidariedade, você também pode fazer a sua parte. Em todos os dias, haverá arrecadação de mantimentos e produtos de higiene e limpeza para enviar ao Rio Grande do Sul. As caixas de doação estão disponíveis em todas as entradas da festa. A festa das nações de Piracicaba espera por você! E aí